A CIDADE NO BRASIL Inimigo morto. Bom trabalho, Sargento. Capitão. Usa com cuidado. Subi na doca. Não fica aí por muito tempo. Piaz, você tá bem aí? Melhor do que nunca. A CIDADE NO BRASIL 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 Mas que merda foi essa, caralho? Estão jogando gravata na água. Vamos cuidar. Parece que te perderam, Gass. Não baixe a sua guarda. Vou atirar um pra bravo. Como estão indo? Estamos quase na barca. E botando a Alcatala pra nadar. Você deixou gente pra trás. Volta e mata eles. Lembra as locas. Acaba com todos eles. Cuidado, eles... O que é isso aí? Glênio, deixa eu voltar. Uma rua. Aqui é morto. Continua. Vem aqui, Arce. Menos um. Continua assim. Vou atirar um. Cheio, iPhone. Afixi. Cheio, tenha ouro Security. Ate! Fica de água! Gass, eu tô quase na barca. Vem pra cá quando puder, mas toma cuidado. Tá, tô chegando. Tá, tô chegando. Como tá aí, Gass? Uma maravilha. Boa. Leo. Tô indo até você, sargento. Portal trancado. Comigo. Laswell, a gente tá subindo. Copiado. Me mantém informado. Ok. Câmbio. Escuta. Espanhol. É o que parece. Tá pronto. Eu não escuto nada. Vamos lá. Olha isso. Lasalbas. Cartel mexicano. O que foi que estão fazendo aqui? Laswell. Um cartel tá transportando pro Irã. Me dá um nome, John. Laça armas. A Sam trabalhando com o traficante. Peraí. Traficantes da barca. Mais cartel. Tudo limpo. É um celular. O cartel vai se encontrar com a AQ. LASWELL. No café Gracket. Algo vai acontecer lá. Quanto? Em uma hora. Bravo seis pra Watcher 1. Em posição no café. Tem dois na mesa as minhas quatro horas. Um no cartel. Um iraniano. Bom saber. Qual é a situação? Tão fazendo uma transação. Eletronicamente? Positivo. Tão pagando o cartel por alguma coisa. Vamos descobrir o quê? Seguranças? Vários. Eu dou um jeito neles. Deixa uns pra mim. Copiado. Tô indo até você. Serida. Veneno? Não letal. Só pra deixá-los fora de combate. Coisa da CIA. Bem-vindo ao meu mundo. Usa a seringa dos guardas pra gente pegar nosso amigo do cartel. E você? Extração. Me avisa. Entendido. Zero seis. E aí? Tão combinando o horário. Quando eles vão levar? Hoje. Fica aí. Vamos descobrir o que é e pra onde vai. Copiado. Peraí. Tem dois caras do cartel no fim da ponte. Tem o visual. Não saca a sua arma agora. Vamos ver se eles se separam. Tá. Tem um saído. Tá vindo até mim? Vou seguir. Eu pego outro na ponte. Tô indo. Oh, caminho, caminho. Bebeu muito, né? Já era pro guarda. A ponte tá limpa. Muito bom. Vem até mim. Water-1. A carga é uma pessoa. Um VIP. Indo pros Estados Unidos. Quem, John? Major Hassan Ziani. Droga. Ele já tá no México, então. Então dá tempo de parar ele. Vamos pegar nosso amigo do cartel e bater um papo. Agora! Se o Hassan chegar perto dos Estados Unidos com um míssil, vai dar merda. Qual é a ordem? Tem muitos guardas com ele. A gente não patrulhou antes. Pode ser que tenha mais guardas. Não dá tempo de ver isso agora, Tio. Uma distração ia servir. Eu tenho uma solução. Vem até o café. Pega. Mas que merda é essa? Granada de distração. Vai servir. Volta pra Laswell. Vamos acabar com isso. No final do beco. Eles vão levar ele quando as pessoas entrarem no banco. É assim que eu vou fazer. Contigo, Gass. Fazendo bateria, três? Gass, eles estão chegando. Pega um que eu pego o outro. Copiado. O que é? Até onde estás? Acorda. Guardas derrubados. Fazendo bateria, três? Gass, eles estão chegando. Pega um que eu pego o outro. Copiado. Guardas derrubados. Tô indo até você, capitão. Não demora. Vou providenciar a extração. Te encontro na ponte. Vou avançar. Cala essa boca. Me segue. Watcher 1. Eu tô com ele. Tô indo até você. Copiado. Capião, atrás da gente. Cobertura, sargento. E aí, eu tô com ele. Fazendo bateria, três? Gass, eles estão chegando. Pega um que eu pego o outro. Copiado. Guardas derrubados. Tô indo até você, capitão. Não demora. Vou providenciar a extração. Te encontro na ponte. Vou avançar. Cala essa boca. Me segue. Watcher 1. Eu tô com ele. Tô indo até você. Copiado. Gassel, atrás da gente. Cobertura, sargento. Watcher 1. Eles estão agirando. Tem três deles no nosso sul. A extração. Te encontro na ponte. Vou avançar. Cala essa boca. Me segue. Watcher 1. Eu tô com ele. Tô indo até você. Copiado. Cartel, atreta a gente. Cobertura, sargento. Watcher 1. Eles estão atirando. Tem três deles no nosso sul. Lembro. Gass, a seringa. Vai, Gass. Levanta ele. E vai, Gassel. E vai, Gassel. Watcher. Hora de ir. Copiado. Tô indo. Põe ele aí. Ótimo trabalho. Ida. Temos que descobrir pra onde o Hassan tá indo. Pará ele. A gente acorda ele e bate um papo. Você acha que ele vai falar? Eu sei como convencer ele. Coronel Vargas. Chefe de estação Laswell. Se você me chamou pelo sobrenome, a coisa deve ser séria. E é. Eu preciso de você, Alejandro. Fala. O Cartel de las Almas vai atravessar um terrorista iraniano pela fronteira. Laswell. Terrorista nenhum atravessa a fronteira sul. Eu sei disso. Eles também sabem. Mas é isso mesmo que eles vão fazer. Eu preciso que separe eles. Quem é o alvo? Major Hassan Ziani. Tá. Quando? Essa noite. A gente tem um drone de patrulha. Tô acompanhando. Tem movimentação aí embaixo. Tem imigrantes na água. Aguanta as fronteiras daqui. Os traficantes usam eles pra distração. Podem estar atravessando o Hassan agora. Copiado. Onde que dá o FBI? Há uma hora daqui. Só tem vocês por enquanto. Espera. Rodolfo. Os imigrantes são uma isca. Alvo tá em movimento. Eles devem ter cruzado o rio num barco. Vamos lá descobrir. Boa ideia. Tamo indo, Roger. Alejandro. Não deixe o Hassan cruzar a fronteira. Copiado. Desligo. Se ele cruzar, a gente não tem jurisdição nenhuma lá. Então não vamos deixar que ele passe. Olha, coronel. Ali. Ali no norte. É o barco deles. Para aqui. Escute. Estão levando Hassan e rápido. Ainda dá pra pegar eles antes deles cruzarem. Entendido. O muro tá em frente. Se prepara. O cartel de Elas Almas junto com o Irã. Essa é nova. E se ele atravessar? Aí a coisa muda. Escuta. Vozes. Tô vendo quatro deles. Tô vendo quatro deles. Eu sei. Fica no pé do FBI e chama a polícia local. Câmpio. Tem visual? Negativo. Ele correu. A gente vai atrás dele. A gente vai atrás dele. O cartel vai levar ele pro esconderijo na cidade. Vamos achar ele. Entendido. O Hassan tem mais reforços que a gente. Fica atento. Por aqui. Vamos. Tem alguém lá fora. Filhos da puta. Por aqui. Aí. Que porra do céu? Fica aí dentro. O jardim tá limpo. Vamos. A casa na esquina. Sim. Tô vendo. Abre. Eu te cobro. Vem pra cá. Forças especiais. Forças especiais. Vai apanhar também? Larga essa arma. Vai se fuder. Sai pra trás, porra. Agora. Não atira. Não atira. Os caras que passaram aqui. Pra onde ele foi? Rodolfo. Vamos lá. O Hassan não tá aqui. Vamos. 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 Watcher, tamo na esquina da Flores com a Barajas. O alvo foi pro oeste, pra um esconderijo. Copiado. A polícia local tá indo pra aí. Ok. Desligo. Desligo. Patrulha do cartel. O alvo foi pro oeste. Patrulha do cartel. Pega eles. Tudo limpo. Limpo. Olha, eles foram por aqui. Você tá bem? Eu tô bem. E você? Tá tudo bem. Por aqui. O Hassan pode tá sozinho. Por agora. Forças especiais, Abaixas! Mas que merda! Sai da porra da minha casa! Eu não quero te machucar. Eu tô procurando alguém. Merda! Fica com eles! O homem que passou por aqui. Pra onde ele foi? Não se mexe! Esenia! Mãos pra cima! Ei! Não encosta nela, caralho! Não se mexe, porra! Responde a pergunta! Pra fora! Ele foi pro esconderijo! Qual casa é o esconderijo? Ajude tuas andares. No fim da rua. Vocês conseguiram o que queriam. Vou embora! Vocês deviam pensar em se mudar. Vamos lá. Entendido. Vê a polícia. A Laswell conseguiu. Larguem a porra das armas agora mesmo! Só faz o que ele disse. Que porra é essa? Para! Larga a arma! Rodolfo, obedece! Eles não sabem quem é a gente! Mãos pra cima! Só! Vem até mim! Quero ver suas mãos vazias e atrás da cabeça! Sou o coronel Alejandro Vargas. Forças especiais. Estamos atrás de um terrorista. Gomes, segura. São os homens dela. É difícil diferenciar vocês dos caras do cartel. Cadê o seu suspeito? Ele deve estar no caralho. ataca quando puder. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.